Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 64 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrics. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 64. Sabendo que as proposições, se era irmã de Zeus, então Hades é o deus da guerra, e se era esposa de Zeus, então Apola é o deus do fogo, são falsas, e que a proposição Afrodite é a deusa do amor e Poseidon é o deus dos mares é verdadeira, julgue o item. A negação de, se Atena é a deusa da sabedoria, então Deméter é filha de Cronos, é Atena é a deusa da sabedoria e Deméter não é a filha de Cronos, certo ou errado? Bom, nós temos uma questão aqui que pede a negação de uma proposição. Então o primeiro ponto que eu tenho que analisar na minha questão é qual é o tipo de proposição que eu tenho. Se eu tenho uma proposição simples, se eu tenho uma proposição composta, se eu tenho uma proposição categórica. Aqui nesse caso nós temos uma proposição composta do tipo condicional. caracterizada aqui pelo se então. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou representar um condicional de forma simbólica, se P então Q, certo? Aqui será a minha proposição P, e aqui será a minha proposição Q. E eu vou fazer a negação. Como que fica a negação de uma proposição condicional? Mantenho a primeira parte, mantenho a proposição P, e nego a segunda parte, é o famoso mané. Mantém e nega, tá? Mantém a primeira e nega a segunda. Troca aqui o condicional pela conjunção, que é o E, e faz a negação da segunda parte. Como é que eu faço isso de forma prática na hora da prova? Eu venho aqui, risco o condicional, tiro ele fora, coloco a conjunção, aqui eu não mexo, continua do mesmo jeito, e aqui eu faço a negação, tá? Então vai ficar o seguinte, a negação. Atena é a deusa da sabedoria, e Deméter não é filha de Cronos. Se tiver exatamente assim, significa que o nosso item está certo, olha só. Atena é a deusa da sabedoria, e Deméter não é filha de Cronos. Item certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Caso você não tenha o e-book ainda, o e-book tem mais 100 questões, eu irei resolver todas as questões aqui no canal. Espero que você já tenha baixado, se não baixou o link está na descrição do vídeo.